Vou calar a boca de muita gente, apesar. E os caras vai fechar o vídeo. Não mesmo? O que é o campeão? Ah, Arthur! Nada. Ah, então... O que é o campeão? Não, não é lógico se pode. Eu diesen aí... WasseiRei Sistema Eram Florian Qui A R Transcrição e Legendas Pedro Negri